Existia um certo grão de areia. A gente vai imaginar que esse é o grão de areia, não é? Esse grão de areia, ele tinha um sonho. Qual a gente tem aqui? Um sonho. O sonho dele era viajar por todo o mundo. Conhecer vários e vários países. Viajar, conhecer os cidades. Mas eles pensavam assim, Ah, eu sou um pobre grão de areia nesse mar tão grande. Mariana, né gente? Eu vou ali na frente e olho com Deus. Que mar grande é essa que ele pensava? Eu sou um pobre grão de areia nesse mar tão grande. Como é que eu vou realizar esse meu sonho? Só porque existia uma coisa que dizia ele assim. Não mediria do seu sonho. Você poderá ter parte de um grande lugar. Mas ele era aquele dia. Como assim, das milhares que deu. Apenas um grão de areia nesse mar tão grande. Com o passar do tempo. Tem uma onda bem grande. Que mexeu todo o mundo. Ela não está cansada. Uma onda bem grande. Que balançou, balançou tanto no mar. Que esse grande rio de areia. Saiu voando, falando, falando. E ele foi parar. Dentro de uma ostra. Dá pra ver aí na ostra. Uma ostra que vivia dentro do mar também. Que fez outra. Ela abria a boca. E ali ele parou dentro dessa ostra. E ele fazia. Socorro. 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 Vem me tirar aqui. E a ostra dizia. Ai que dor. Que dor. Algo entrou dentro de mim. Ai ele ficou lá. Eu nem vou conseguir realizar meu sonho. E ela ainda faz com que essa ostra se interessar a dor. E a ostra lhe move com a dor. E pra passar aquela dor. Ela começou a produzir uma substância. Lá dentro dela. Uma substância. Para parar com essa dor. Com o passar do tempo. Essa ostra foi retirada do mar. Pode sair. Essa ostra foi retirada do mar. Pelas pescadoras. E quando elas abriram a ostra. E quando abriram a ostra. Encontraram dentro dela. Uma linda férola. Ela parou a mais linda. De todos que já viram. Ela tão linda. Tão linda. Que ela foi compor. Um colar. Belíssimo. Raríssimo. Este colar era tão lindo. Mas tão lindo. Tão precioso. Que ele fez parte de uma coleção. De outras joias. Muito raras. Outras joias. Tão importantes. Que precisavam ser expostas. Essas joias. Precisavam viajar. De teatros. Museus. Viajar por todos. Aquelas joias. E vocês sabiam? Que aquela pérola. Que estava dentro daquela ostra. Era aquele trampo de areia. Aquele pequeno trampo de areia. Aquele pequeno trampo de areia. Que disse assim. Ah, eu não vou conseguir nada. Virou uma bela pérola. Uma bela pérola. Que viajou por todos os cantos. E ele pensou. Eu estou realizando o meu sonho. Eu queria tanto viajar por aí. Que eu consegui. Estou realizando o meu sonho. De viajar por todos os lugares. Então, crianças. Como vocês cantaram aqui. Os sonhos de Deus. São maiores que os meus sonhos. O sonho daquele meu galhão. Era a pena viajar por aí. Mas ele virou uma bela. Uma bela tão preciosa. E viajou por todo o mundo. Só que os sonhos de Deus para nós. Não. Vai além daquilo que a gente pensa. É bem maior. Ele virou uma bela para esse homem. Não apenas o meu galhão. Então, é assim. Que Deus quer para a nossa vida. Ele quer transformar os nossos sonhos. Não apenas. Algo pequeno. Mais grande. Como a gente nem ama. E eu falo para vocês. Que Deus. Ele tem um sonho. Um sonho. Para mim. Para você. Para você. Para cada um de vocês. E eu vou contar aqui. Para vocês. Agora eu vou prestar a minha ajuda. De cinco crianças. Lá no céu. Deixa eu contar para vocês. Lá no céu. A Bíblia é a conta. Quem aqui trouxe a Bíblia hoje? A Bíblia. É o que? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia. Lá no céu. Não vai ter choro. Não vai pensar se vai ter alegria. Lá no céu. A gente vai encontrar com o nosso Deus. A Bíblia.